Fala galera do Breja Maníaco, a gente está aqui hoje no Tijuca Beer Fest para acompanhar essa feira aqui. Então a gente vai dar uma rodada aí e ver o que está rolando de melhor da cerveja artesanal. Fala galera, a gente agora está no Dom Cevada, está falando aqui o nosso camarada Rogério. O Dom Cevada está plugando a cerveja Praia. Fala um pouco dela aí Rogério. A praia é uma vitibia, receita belga tradicional, feita aqui pela galera do Rio de Janeiro, a galera que curte realmente a praia, pra galera da Zona Sul, pessoal do surf. Então eles pensaram em fazer uma cerveja a cara do Rio de Janeiro, com drinkability lá em cima, mas não esqueceram de fazer uma cerveja também dentro da originalidade dela belga, que é uma receita bem antiga, com raspa de casca de limão siciliano, semente de coentro, uma cerveja de trigo levíssima, perfeita para beber no Rio de Janeiro. Agora a cervejaria Matoso, cerveja fundada em 2016, por dois sócios Carlos Eduardo e Eduardo. Estamos aqui com o nosso camarada, para contar um pouco dessa história de sucesso da cervejaria Matoso. Bem, estamos aí na batalha desde 2016, mas essa jornada vem bem desde antes, né? Trabalhava junto em informática e resolvemos partir para o ramo cervejeiro. A cerveja que a gente está agora lançando no mercado é Inglis Pale Ale, uma cerveja com 6.9 de ABV, 44 de índice de amargo, uma cerveja bem maltada, levemente apimentada, condimentada, e todo mundo está gostando da feira. Então, esperamos vocês aí para conhecer a gente e degustar a nossa cerveja. Aí galera, sou da Cervejaria Matoso também, um dos sócios. E por favor, vão lá na nossa página no Facebook, Cervejaria Matoso, e conheço mais a nossa cerveja. A gente está aí para agradar vocês, espero que vocês gostem bastante dela. Estamos aqui rodando esse belo evento e falando agora da Novata, que é do Carlos e do Vinícius, dos sócios. Nasci daqui na Tijuca, vale a pena conferir. Olá pessoal, meu nome é Carlos Novato, meu sócio é meu filho Vinícius Novato. Nós somos a empresa Abirra Novata e lançamos esse ano a Cerveja Novata. Lançamos três estilos, foram as receitas que nós testamos durante todo o ano de 2016, até chegar a uma receita aprovada por muita gente. São moradores aqui da Tijuca e lançando a cerveja esse ano aí. Então, é uma cerveja nova que está agradando muita gente aqui por esse primeiro evento que a gente está participando aqui na Praça Afonso Pena. O nosso estilo APA consiste em uma double hop, que durante a fervura da mostura foi adicionado o amarilo. Que tem sua característica de fornecer um aroma e um sabor de maracujá bem marcante. E no final, para um dry hop, a gente optou por um citra que também tem um aroma muito marcante e achou que isso seria uma sinergia boa. Aqui, finalizando o vídeo, a gente vai fazer agora um breve resumo do que a gente bebeu. Eu, no meu caso aqui, gostei muito da praia. Cerveja refrescante. Renato, dá sua avaliação aí. Rápido. É isso aí. Mais uma novidade do Brejo Rebondigo para vocês. A gente visitou das feiras aí. E é o seguinte, três cervejas, três estilos diferentes. Para mim, todas maravilhosas. Indico todas para a galera aí do Brejo. Fábio. Três cervejarias fantásticas, sensacionais. Cervejas aqui, tijucana, cerveja carioca, cerveja de surfista. Eu gostei muito das três. São três estilos diferentes, mas muito ricos. Gostei da praia, uma vitibia com aveia para regular espuma, que lembra a espuma da praia e tem que ser leve. Gostei da Angus, payway do Matoso e gostei muito da Novata, com a Double, com o Double Hope, com o Citri Amarilo, as três nota 10. Se liga que pode ter gravação delas aí no estúdio, hein. Fica ligado. Aí, galera. Não esqueçam de curtir o Brejo. Brejo Rebondigo. Tchau. 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 Tchau.